Quero aqui agradecer a todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho. É sempre importante ganhar prêmios, ver seu trabalho ser reconhecido. E quero dedicar esse prêmio, primeiramente, à minha família, que sempre acreditou em mim. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus irmãos, enfim. E agradecer também aos meus companheiros, porque sem eles isso não seria possível. E agradecer ao Clube Esporte de Oferência pela oportunidade.